Dúvidas sobre o cadastro positivo? Vem com a gente! Tá começando agora o Fórum Responde, o seu canal direto com a nossa equipe de especialistas em produtos e serviços financeiros. Hoje nós vamos responder a Heloísa, de São Paulo. Manda aí sua dúvida, Heloísa! Olá pessoal da Fórum, tudo bem com vocês? Gostaria de saber se ter cadastro positivo ajuda a aumentar o score de crédito. Muito obrigada! Depende, viu Heloísa? Para quem faz os pagamentos em dia e não tem nenhum tipo de restrição no CPF, o cadastro positivo vai ajudar a aumentar o seu score. Assim como também aumentam as suas chances de aprovação de crédito. Agora, se nos seus registros constarem atrasos e restrições, o cadastro positivo no seu caso vai ser negativo. Ele vai prejudicar o seu score e pode dificultar o acesso a crédito em outros bancos. É importante dizer que por lei, o cadastro positivo foi automaticamente ativado no seu CPF, mesmo você não tendo cadastrado ou consultado ele, mas você tem a opção de mantê-lo ativo ou não. É verdade! Se você notar que o cadastro positivo está te prejudicando, você tem o direito de cancelar. Para isso, basta acessar o site ou aplicativo do Biro de Crédito, ou seja, Serasa, Boa Vista, e lá você vai encontrar a opção de cancelar o cadastro positivo. E se por algum motivo você se arrepender, pode voltar no Biro e ativá-lo novamente, ou seja, você pode ativar e desativar quando quiser. Uma outra coisa que é importante que você saiba é que ao desativar o cadastro positivo, pode ser que seu score caia. Isso vai acontecer se ele estiver influenciando positivamente na sua pontuação. E o contrário também acontece. Se de alguma maneira o seu cadastro positivo estiver prejudicando a pontuação, ao desativá-lo, seu score pode subir. Então não existe uma regra. Tudo vai depender da sua movimentação financeira. É você quem decide se mantém o cadastro positivo ativo ou não. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eloísa, muito obrigada pela sua participação. Nós adoramos o seu vídeo. E se você tiver mais alguma dúvida, manda pra cá que a gente descomplica pra você.